A gente vai apresentar uma Kombi que foi toda personalizada, ela virou um estúdio fotográfico itinerante, é isso mesmo. Qualquer dia desses, vocês vão estar em alguma festa, em algum evento, vão se deparar com uma Kombi dentro do salão? Não estranhe, você pode entrar dentro dela e fazer uma foto muito bacana. Vamos conferir na reportagem do Leo Zamiani. Fala pessoal do Acesso, eu estou aqui dentro de uma cabine fotográfica daquelas muito comuns em casamento, só que essa é um pouquinho diferente, porque ela fica sobre rodas e dentro de uma Kombi. E o criador dessa Kombi que tem feito tanto sucesso nos casamentos é o Marcos. Marcos, pode falar pra gente como que surgiu a ideia dessa Kombi com uma cabine fotográfica dentro? A Kombi surgiu já faz uns dois anos, praticamente, atrás, que eu já trabalho no mercado há seis anos como fotógrafo, de casamento, aniversário. E queria estar aprimorando o mercado, fazer algo novo, diferenciado, e não perdendo a qualidade e a diversão ao mesmo tempo. Como eu já sabia que tinha as cabines tradicionais que tem no mercado, dei uma pesquisada, percebi que tinha algo parecido fora e quis trazer para o Brasil e implementar, e foi algo que deu muito certo. Há quanto tempo você já está trabalhando com essa Kombi? Um ano e oito meses, estou trabalhando com ela já em casamentos, formaturas, aniversários, termestes e tudo mais. E durante os casamentos, como que é a reação do pessoal? Ah, é diversão garantida, né? Onde a gente vai, a gente trabalha de forma bem espontânea, os convidados ficam doidos, tanto pela Kombi, né? Pela decoração que ela contém nela mesma e também pelos acessórios, né? Tem mais de 150 acessórios onde o pessoal escolhe todo o acessório antes mesmo de entrar na Kombi. Então, assim ele consegue fazer a sua foto divertida com o modelo que ele sempre quis, entendeu? Bom, Marcos, então você já fez uma viagem com essa Kombi, chegou a dormir dentro dela e acompanhado de um cachorro, é isso mesmo? Sim, 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 realmente. Meu cachorro, ele me acompanhou nessa última viagem que eu fiz pelo litoral, né? Onde eu desci até o Batuba, de Batuba eu fui até o Paraty, no Rio de Janeiro, e eu voltei pelo todo o litoral, em todas as praias que eu queria parar, se divertir. Eu viajei junto com o meu cachorro, né? Meu cachorro me acompanhou, o Bud me acompanhou nessa viagem e foi uma aventura mesmo. Uma aventura experimental para eu poder trabalhar e viajar mesmo na estrada. Como que foram esses dias morando dentro da Kombi? Passou muita dificuldade ou foi tranquilo? Olha, foi uma experiência única, viu? Até mesmo pela forma que eu desci, eu fui de uma forma sem planejamento, eu fui pela aventura, então, quando eu cheguei mesmo em Ubatuba, na praia central, lá em Itaguá, eu parei a Kombi, eu ia dormir de frente para o mar, era uma das coisas que eu queria fazer. Eu desci com o meu cachorro, a gente estava um pouco cansado, já era duas da manhã, e passou um pessoal onde para conhecer como estava sendo a viagem, conheci a Kombi, o meu cachorro. Onde eu até fiz amizade, acabei conhecendo e fiquei dois dias na casa deles. Agora você tem planos aí de, no futuro, fazer, alçar voos mais longos, né? Ir para mais longe, passar mais tempo dentro dela, né? É, o planejamento já faz uma longa data, que já é um dos sonhos que eu tenho vontade de realizar, né? Sempre foi de estar viajando e trabalhar ao mesmo tempo. Então, hoje é uma forma que eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? O meu mercado de trabalho. E eu quero fazer isso até 2020, poder fazer o litoral do Brasil. Assim é que faltam algumas coisas ainda, me poder cair na estrada de vez, que é fogão, um pequeno frigobar e tal, utensílios domésticos e tal. E a parte de energia sustentável na Kombi, para eu poder ficar mais dias na estrada, né? E poder conhecer mais lugares aí ao mesmo tempo ao longo da viagem. Eu recomendo para fazer uma viagem dessa, se você tiver a oportunidade. É uma das melhores viagens que eu já fiz. Eu recomendo fazer sim.